Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Sou o professor Tiago Mancini, do aula de Educação Física na Rede Municipal de Itapevi e sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Educação Física, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esgrima. Essa atividade dá para fazer muito bem com os alunos de pré 1 até o segundo ano, tá? É uma atividade onde a criança vai conseguir melhorar a sua coordenação motora óculo manual, que ela vai manusear objetos. Ela também vai conseguir ter prestreza nos seus movimentos, para que eles se tornem movimentos mais seguros e também trabalhar mais a sua precisão, tá bom? Para essa atividade nós vamos precisar de poucos materiais, tá? Eu peguei aqui uma caixa de leite que você pode estar usando ou uma garrafa PET que você tem em casa. Pode ser de 2 litros, 600 ml, não tem problema nenhum, tá bom? E um objeto menor, ok? Eu usei aqui um apontador, por exemplo, a gente vai ver como a gente pode usar. E alguns artefatos que a gente pode simular como espada, ó. Eu usei aqui um cabo de vassoura, ou se você não quiser usar o cabo de vassoura, você pode usar o rolo de papel toalha, tá bom? Para crianças menores, para não ter acidente. E até um guarda-chuva da própria criança, um pequenininho, tá bom? Vamos ver como a gente pode usar? O que a gente vai fazer, ó? Você vai segurar a espadinha com uma mão, tá? Não pode segurar com as duas, segura sempre com uma mão e tenta posicionar a criança de uma maneira perfilada, de lado, tá bom? Para o objeto. O objeto tem que ficar em uma posição onde ela tem altura para poder derrubar. E como que ela vai derrubar? Ela não pode bater no objeto. Ela vai ter que empurrar o objeto como se tivesse a intenção de furar ele, tá bom? Então, fique em uma posição mais ou menos um passo longe do objeto e com uma mão ele vai tentar derrubar a caixa para ela conseguir derrubar a caixa, ok? Esse é um exemplo. Você pode também adotar objetos menores para ele conseguir controlar melhor o movimento, tá? Então, vou fazer aqui um exemplo com um apontador. Pode ser um objeto até menor que você tiver em casa. Ele vai ter que fazer a mesma coisa, ó. Ter prestreza no movimento para poder derrubar. Tudo bem? Você pode variar também incluindo movimentação, tá? Então, ó. Levanta o objeto. Em vez de ele ficar um passo longe do objeto, coloca dois passos para trás. Ele, de maneira perfilada, vai ter que andar para frente e derrubar e recuar. Tudo bem? Você pode incluir várias garrafas, mais objetos diferentes para ele conseguir derrubar. Tudo bem? Outra variação que eu vou sugerir para vocês, ó. Vocês podem utilizar várias garrafas e colocar números nela. Tudo bem? Números de 0 a 10 para ele ficar mais fácil, tá? E essas garrafas se posicionam na mesa, várias, e pede para ele executar uma conta de cabeça, tá bom? Então, por exemplo, ó. 8 menos 4. Ele, de cabeça, vai ter que resolver essa equação. Vai tentar derrubar a caixa ou a garrafa correspondente ao número, tá bom? Fez todas as atividades, apresentou o domínio na mão que ele estava executando, pede para ele trocar, tá? Então, se ele estava com o domínio na mão direita, pede para ele trocar e fazer com a mão que ele menos tem domínio. Então, no meu caso, é a mão esquerda que vai fazer a mesma atividade. Posição perfilada, vai tentar derrubar a garrafa, vai tentar se movimentar antes, vai tentar derrubar a garrafa depois e utilizar essas mesmas variações, tá? Uma variação que você pode fazer também para cadeirante. Vou dar um exemplo com essa cadeira, que ele vai estar em uma cadeira de rodas, tá? E você pode usar o material, pode ser o guarda-chuva, mas caso esteja muito pesado para ele, pode usar aquele rolo de papel toalha que a gente citou no começo do vídeo, tá bom? E a atividade vai ser a mesma. Ele vai estar aqui próximo do objeto e vai tentar derrubar o objeto com o rolo de papel toalha. Tá muito curto? Emenda um outro para ficar parecendo mesmo uma espada, tá? E as variações podem ser usadas até nessa atividade com ele. Então, ele pode usar com a mão direita, utilizar com a mão esquerda, colocar vários objetos diferentes, com tamanhos diferentes, para ele tentar derrubar, ok? E auxilia ele também na movimentação, né? Antes de derrubar, ele segura a espada com uma mão só. Antes de derrubar, você vai um pouquinho para frente, para ele tentar derrubar o objeto para se aproximar mais da modalidade. Tudo bem? Bom, agora essa atividade seria muito legal para as crianças do terceiro ano até o quinto ano. Tudo bem? É a atividade do malabarismo, utilizada em artes circenses, tá? Essa atividade é muito bacana, porque ela treina a coordenação motora também, óculo manual, tempo de reação, e apresentar domínio na manipulação de diferentes objetos, tá? Como lançar, pegar e assim por diante, tá bom? Então, o que você vai precisar aí de casa, pode ser bolinhas de plástico, aquelas utilizadas em bolinhas, em piscina de bolinha, limões, aqueles que provavelmente iam ser jogados fora, né? Você pode reutilizar eles. Tem que ser do tamanho da mão, né? Que a criança consiga segurar o objeto, não pode ser muito grande. E também bolinhas de meia, caso você não tenha essas opções que a gente sugeriu, tá bom? Eu vou mostrar para vocês algumas etapas para a gente conseguir fazer malabares com três bolinhas, tá? Então, a primeira etapa, com uma bolinha só, o que você vai fazer? Segura ela com a mão direita ou com a sua mão dominante, você vai jogá-la para cima e pegar com a mesma mão. Só isso, tá? Qual é a ideia? Que ele consiga sempre respeitar a mesma altura que ele lança e pegar sempre na mesma altura. Ele vai ter que fazer isso várias e várias vezes sem deixar ela cair. Fez com a mão direita, ele vai fazer agora com a mão esquerda e a mesma atividade. Ele vai ter que sempre jogar na mesma altura e pegar na mesma altura, tudo bem? O segundo passo, com uma bolinha só, a gente fez o primeiro passo jogando para cima, não é? Agora a gente vai jogar de uma mão para outra, sempre para cima, ó. Ok? Lembrando, respeitando a mesma altura e pegando na mesma altura. Ele não pode pegar muito baixo nem muito alto. Joga para cima e pega com a outra mão. É isso que ele vai fazer, tá? Ele só passa para esse passo quando o primeiro passo dele estiver ok. Ele estiver apresentando um certo domínio, tudo bem? Agora nós vamos tentar com duas bolinhas, ó. Com duas bolinhas, ele vai colocar uma bolinha numa mão e a bolinha na outra mão, tudo bem? Ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez com uma bolinha só. Joga com a direita e joga com a esquerda, sem soltar a bolinha que estava na outra mão, ok? É isso. Aos poucos, ele vai fazer isso quase ao mesmo tempo, tá? Mas, joga para cima e pega, joga para cima e pega, sempre na mesma altura. Conforme ele vai apresentando o domínio, peça para ele não olhar mais para a trajetória da bolinha, para ele fixar um ponto, um ponto mais alto que a bolinha alcançar, que assim ele consegue treinar a sua visão periférica, ele vai saber onde ele tem que pegar a bolinha. Então, eu vou fixar meu ponto sempre um para o alto e eu sei onde a bolinha vai pegar sem precisar olhar para ela, tudo bem? Um outro passo também com duas bolinhas é você fazer a troca de uma mão para a outra, tá? Então, eu vou jogar para cima e antes da bolinha cair na minha mão, eu vou jogar a que estava nessa mão para a outra, tá bom? No meu caso, eu vou jogar a bolinha azul que está na minha direita para a mão esquerda e a bolinha vermelha da minha mão esquerda para a direita, tá? Vai ficar mais ou menos assim, joga, joga, pega, pega, de novo, joga, joga, pega, pega, ok? Joga, joga, pega, pega. Você vai fazer isso várias vezes, várias vezes, é repetição, 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 até ele apresentar domínio, tá bom? Não é fácil, ele vai ter que treinar, 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 tudo bem? Quando ele apresentar domínio com as duas bolinhas, a gente pode acrescentar mais uma bolinha, tá bom? Como que a gente vai fazer com três bolinhas? Duas bolinhas na mão dominante, no caso pode ser a mão dele direita ou esquerda, no meu caso é a mão direita, tá? Duas bolinhas na mão dominante e uma bolinha só na mão que ele não é dominante. E a gente sempre vai começar o malabarismo com duas bolinhas, tá bom? Então, eu jogo uma bolinha só, quando a bolinha estiver caindo, eu libero a outra que está na mão, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, joga, joga, pega, pega, pega. Tudo bem? De novo, joga, joga, pega, pega. Ok? Para ele chegar a isso, é muito tempo de treino, não vou falar que é anos ou meses, tá? Mas ele precisa se dedicar, fazer isso várias vezes, várias vezes, repetição, até ele conseguir apresentar essa coordenação motora. Tudo bem? Caso ele não consiga, de maneira alguma, chegar com três bolinhas, ele consegue fazer apenas com duas, não tem problema, deixa ele com duas. Ele não conseguiu fazer com duas, peça para ele, então, fazer apenas com uma e eu tenho algumas variações para vocês, fazer apenas com uma, tá? Então, uma bolinha só, você pode colocar outro desafio para ele. Jogar para cima, bater palma e pegar a bolinha novamente. Jogar para cima, bater palma duas vezes, pegar novamente e assim, até ele conseguir o maior número de palmas possível. Ou jogar para cima, pôr a mão no chão e pegar a bolinha de volta e até fazer em duplas, tá? Você pode chamar seu pai ou sua mãe, seu irmão, quem estiver em casa, se posicionar de frente para o outro e cada um segura uma bolinha. Então, se eu estivesse com uma pessoa na minha frente, eu ia ficar com a minha bolinha com a mão direita e quem estava na minha frente ia ficar também com a bolinha com a mão direita. Tudo bem? E o que a gente ia fazer? Eu ia jogar a bolinha para ele e ele ia pegar com a mão esquerda e assim ele ia fazer a mesma coisa. Jogar com a mão direita e eu pego com a mão esquerda. A gente joga um para o outro, joga um para o outro, sempre pegando com a mesma mão. Tudo bem? Essas são algumas variações e possibilidades. Bom, é isso pessoal, essas são as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante em casa, espero que vocês consigam. E lavem bem as mãos, a gente está manuseando o objeto. Fiquem em casa, saúde a todos e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto